Eu mal posso acreditar que eu vou falar bem da Claro em um vídeo ou de algo que a Dona Claro fez Porque quem acompanha esse canal de vídeos sabe o quanto que eu pego no pé da Operadora Por conta das suas práticas um tanto quanto questionáveis Por causa do seu atendimento e o seu pós-venda que é terrível Mas dessa vez, pessoal da assessoria de imprensa da Dona Claro Fique esperto porque eu vou falar bem de algo que vocês fizeram De um acerto que a Operadora fez O Claro TV Mais Box é um dos produtos da Claro que eu utilizo Que é aquele que eu mais considero como melhor relação custo-benefício Ele atende bem as minhas necessidades Principalmente porque ele conta com, por exemplo, recurso de gravação Recurso de replay Eu posso voltar na programação em sete dias Ele conta com a oferta de filmes por demanda que eu posso alugar ou comprar Tão logo eles saem do cinema Então me oferece várias vantagens que atendem ao meu perfil de consumidor de televisão Agora, a Dona Claro ter colocado no Claro TV Mais Box Vários serviços de streaming e esses serviços agregados entregando uma relação custo-benefício Que eu considero simplesmente excelente Olha, eu não podia esperar algo tão vantajoso que a Claro pudesse oferecer Por R$ 119,90 por mês você tem o Claro TV Mais Box O Netflix, o plano da Netflix com anúncios O Globoplay com canais ao vivo E o Max com anúncios Onde está a pegadinha, Dona Claro? Como que a senhora conseguiu chegar nesse resultado? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo É, como que eles chegaram nessa equação O que você está ganhando O que você está deixando de ganhar E principalmente Quanto que você vai deixar de gastar Se você aderir a esse plano Eu sou Eduardo Moreira E você está no Target HD.net Ou um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo Se você gostar do que vai ver nesse vídeo Se inscreva nesse canal Dê o like para o YouTube Perceber que esse conteúdo foi relevante para você E pode ser relevante para outras pessoas Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos E compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos Que curtem o mundo da tecnologia E com aquelas pessoas que ficaram interessadas Em contratar o Claro TV mais Box Para chamar de seu Para ter 3 serviços de streaming adicionais agregados no plano Vamos por partes A não ser que você tenha saído da caverna na semana passada E não sabe o que é o Claro Box Ele é a TV por assinatura via streaming da Claro Ele é mais acessível do que a TV a cabo tradicional Não só por causa do formato da proposta de oferta de TV Porque dispensa a necessidade de enviar um instalador para a sua casa Ou o receptor É entregue para você de forma direta E é você quem faz a instalação Não usa a caríssima estrutura da Claro De fibra ótica ou cabo Lufan Não usa a estrutura física da Claro Você pode simplesmente contratar o serviço E utilizar a conexão de internet que você tem Não só na sua residência Mas em qualquer lugar Já que essa e-box da Claro É compatível com as redes cabeadas e com redes Wi-Fi E a própria oferta de estrutura de canais por streaming Ela tem um gasto menor em relação a TV a cabo tradicional Para a operadora Enquanto o Brasil não mudar as regras E peça para que a legislação brasileira não mude O serviço de TV via streaming Não tem as mesmas regras da TV a cabo Ou TV por assinatura E por isso o serviço é mais em conta Ou oferece um preço mais competitivo Aí o que a Claro começou a fazer Ela começou a adicionar Nesse serviço Claro TV mais Box Alguns serviços de streaming Como parcerias com as plataformas Para agregar valor ao Claro Box E para otimizar a relação custo-benefício Que o Claro Box já oferece Para quem não sabe Para quem não assina o serviço Você já tem pelo menos 100 canais de TV a cabo Os principais canais de TV por assinatura Já estão disponíveis no Claro Box E aí você me pergunta Mas por que eu quero TV por assinatura? É um tosso meio arcaico Eu não espero mais para ver um determinado conteúdo Porque sou eu que faço a minha programação No serviço de streaming Justamente por isso Meu pequeno Macebo No Claro TV mais Box Eu posso gravar a programação E eu tenho até 30 dias para assistir Antes eram 90 dias Aí a Clara achou que a farra do boi Diminuiu para 45 E agora eles estão na média de 30 dias Para cada conteúdo gravado Me desagrada um pouco Sim, porque eu queria ter mais tempo Para assistir aqueles eventos esportivos Ou aqueles programas Que eu poderia deixar para depois Mas nem tudo é perfeito nesse mundo Mas pelo menos eu tenho 30 dias para assistir Um jogo Ou uma final de campeonato Ou alguma série que eu estou assistindo E gravando tudo em temporada Porque existe essa possibilidade também no Claro Box De qualquer forma Me atende mais do que ser obrigado A assistir uma programação no horário que ela é transmitida É talvez o principal motivo Pelo qual eu pago o Claro TV mais Box E justamente a diferença de 30 reais a mais Entre o Claro TV mais Box E o Claro TV mais App Se vale também pelo recurso de gravação Pelo recurso de replay em até 7 dias Por todas essas funcionalidades que são específicas do Box Aí a Dona Claro colocou para todos os assinantes O Globoplay Mais canais ao vivo Para todo mundo Só aí pessoal A economia pode ser de pelo menos R$ 39,90 por mês Isso para aqueles usuários que optarem Por assinar o Globoplay No plano anual Que a cobrança é feita toda No cartão de crédito de uma vez só E aí você tem As parcelas debitadas mês a mês Mas nem todo mundo pode fazer isso No mensal o desconto Ou E eu não posso chamar de desconto Eu mesmo falei Sobre isso No vídeo De outros streams De outras Do vídeo do Disney Plus Eu falei que não era desconto Deixar de pagar Você deixa de pagar O valor de R$ 39,90 No plano anual E o valor sobe Se fosse o plano mensal Mas vamos considerar Que o menor valor possível Que você deixa de pagar Se você pega o Globoplay Já na promoção do Claro TV mais Box É de R$ 39,90 Aí depois A Claro coloca A Netflix Junto com o plano Do Claro TV mais Box Ali eu dei uma chiada Porque no vídeo Onde eu falo Que Ah Não é de graça Não tem cobrança adicional Tem sim Porque A diferença Da Netflix Que é o plano Com anúncios O básico Com anúncios Da Netflix Para o plano Do Claro TV mais Box Sem a Netflix É justamente Aquela de R$ 20,90 Se bem Que A Claro Manteve Os R$ 18,90 Que a Netflix Cobrava Antes do reajuste Então Me acompanha aqui R$ 39,90 Da Globoplay Que você deixa de pagar Globoplay Com canais ao vivo Porque afinal de contas Você está vinculando Seu plano de assinatura Da Globoplay Com o plano de assinatura Da TV Que você paga Na Claro O que te dá direito A ter os canais ao vivo Mais os R$ 18,90 Da Netflix No plano básico Com anúncios Que sinceramente É o plano Que eu utilizo Hoje na Netflix Porque Eu sei Eu aceitei Para ver propaganda Mas eu me recuso A pagar os preços caríssimos Para pagar sozinho Pela Netflix Me recuso A pagar mais de R$ 40 Para ver sozinho Em resolução Full HD Se for para ver Em Full HD Eu prefiro ver Com a comercial Não tem problema Acho que A única coisa Que eu não vejo Mais propaganda Hoje É no YouTube Porque eu quero garantir Saúde mental Em alguma plataforma E aí eu acho Que o preço De R$ 25 Está valendo Então Você deixa De pagar os R$ 18,90 Da Netflix E agora Você também Deixa de pagar R$ 18,90 Porque o Max Com anúncios Que é o plano básico Com anúncios Do Max Também está integrado Nesse pacotão Da alegria De R$ 120 Por mês Do Claro Box TV Com essas três Plataformas de streaming Globoplay Netflix E o Max Onde está pegadinha aqui Não tem pegadinha Essa é que é a grande surpresa Desse vídeo Não tem pegadinha Você realmente está deixando De pagar Em torno de R$ 80 Por mês Considerando todos Os planos Que foram incluídos E dissertados Nesse vídeo E aqui Só revisando Globoplay Com canais ao vivo A R$ 39,90 Netflix Com anúncios Plano básico Com anúncios Que nominalmente Está R$ 20,90 E o Max No plano básico Com anúncios Que está A partir de R$ 18,90 Deixar de pagar Quase R$ 1.000 Por ano Em serviços De streaming É um excelente negócio Em troca Você vai ter que aguentar Mais de 100 canais Que na maior parte Você não vai assistir E uma caixinha a mais Na sala de sua casa Ou do seu quarto E é isso Por incrível que pareça A Claro conseguiu Estabelecer A melhor relação Custo-benefício Dentro desses pacotes De TV por assinatura Com plataformas de streaming Algo que Está ficando popular Lá nos Estados Unidos E já está Se popularizando Aqui no Brasil Porque Tanto as plataformas De streaming Como As operadoras De TV por assinatura Entenderam Que se elas não Odeirem as forças Elas não vão sobreviver Um serviço Vai matar o outro Ou os dois Serão extintos Ou vão se esvair Porque Os preços Dos dois estão caros O stream Está ficando Cada vez mais caro E o assinante Entendeu que não vai Pagar Essa pequena Fortuna de dinheiro Essa pequena Pilha de dinheiro Para ficar Com tanta Plataforma de streaming Que Sinceramente Não é serviço Essencial Não é Energia elétrica Não é conta Não é conta de news Não é conta de internet Para ficar pagando Altos valores As plataformas Entenderam E as operadoras De TV por assinatura Têm visto Também Até porque A Claro Não é a única A trazer serviços De streaming Combinados Com os seus serviços De TV por assinatura A Vivo Também está Trabalhando Com esses Combinados Com as plataformas De streaming Com o Visual Play É claro que Com uma maior Variedade De plataformas Tem planos Só com o Netflix Tem planos Com o Disney Plus Tem planos Com o Max E aí cabe Você dar uma olhada No site da operadora Para ver quais são As ofertas disponíveis Eu vou até gravar Um vídeo Falando sobre Como que está Vivo O Sky Mais O Claro TV Mais App Em 2024 Depois de tantas mudanças Fato é que Para quem entende Que está pagando Caro Pelos serviços De streaming Principalmente Nas plataformas Mais populares Como Netflix Max Disney Plus Já dá Para a gente Cogitar Um cenário Onde Com pagando 150 reais No máximo Por todos os serviços Você tem Um pacote Bem completo E não é Nenhum absurdo Porque Caramba A gente está Pagando 62,90 Pelo Disney Plus O plano mais caro Da Netflix É 55 Não Já passou De 60 reais O plano mais caro Do Max Também Está batendo Na casa Dos 60 reais Dá para você Ter Isso Se você Quiser Encarar Os comerciais Na sua vida Mas dá Para você Ter um plano Bem robusto Com muito Conteúdo Principalmente Para aqueles Que ainda Querem ter Aquela velha Experiência De TV Por assinatório Em casa Pagando Em torno De 150 A 160 R$ Por mês Não É tão Absurdo Assim Esse plano Do claro TV Mais Box Por 120 Reais Com Netflix Com Publicidade E aí Você Vai ter Que encarar Os comerciais E Por experiência Própria Não São Tantos Comerciais Assim Que a Netflix Exibe Durante Os Eventos Durante Os Filmes E Séries E Também A Netflix Dá Aquela Bonificação Se você Assiste Um episódio Inteiro De um Conteúdo Se você Vai Para o Próximo O Próximo Não Tem Propaganda E o Subsequente Também O Algoritmo Vai Reduzindo A Quantidade De Publicidade Que vai Exibindo Nos episódios De séries E nos Filmes Da Plataforma O Max Parece Que é Uma Coisa Um Pouco Mais Problemática Com Maior Volume De Propaganda Do Que você Tá Assistindo Naquele Momento Mas Isso Também Assunto Para Outro Vídeo Eu Posso Até Comentar Sobre Isso Em Outro Momento Mas Não É Tão Absurdo Pensar Que Você Pode Ter Um Serviço De Pagar De Oitenta Reais De 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 Pagar Pelas Outras Plataformas Agregadas No Final Das Contas Até Que A Economia É Substancial Aí Vocês Se Você Não É Muito Exigente Tá Você Pega O Disney Plus Quanto Lá No L Plus A Dezessete Reais Noventa Nove Centavos Pega Amazon Prime Video Pagando Anual Que Agora Dá Para Dividir Em De De Mas Eu Acho Melhor Você Esperar O Que Vai Acontecer Da Fusão Da Paramount Com Outra Plata Forma Que Adquiriu O Acervo Da Paramount E O Paramount Plus Por Tabela Então Se Você Vai Investir Nessa Plata Forma É Melhor Você Esperar Um Pouco Para Ver Qual Vai Ser O Resultato Da Streaming Pagando Parcelando Por Doze Meses Você Vai Ter Um Busto Pacote De Streaming Para Chamar De Seu Pagando Em Torno De 160 170 Reais Se Você Pegasse Todas As Principais Plataformas De Streaming No Plano Mais Caro Iria Para Mais De 300 Reais E Aí Não Ia Valer A Pena Não É O Perfeito Eu Sei Que Mesmo Esse Pacote Do Claro TV Mais Box Pode Custar Caro Para Muita Gente E Pode Até Só Absurdo Essa Conta Que Eu Fiz Que Em Algum Momento Vocês Vão Ver Na Tela Qual É O Final Da Conta Com Todas As Plataformas E Aí Você Vai Ter Que Avaliar Se Essa Relação Custo Benefício Fecha Para Você Mas Diante Do Cenário Apresentado E Diante De Todo O Que Quem Poderia Imaginar Nessa Sessoria De Imprensa Da Claro Que I Falar Bem De Alguma Coisa Que Vocês Fizeram Nos Últimos Meses Parabéns Para Dona Claro Que Acertou Em Algo Agora É Só Melhorar No Pós Venda É Só Melhorar No Atendimento Ao Cliente É Só Deixar Aquelas Práticas Um Tanto Quanto Condenáveis De Eu ' É É É